A violência doméstica ocorre num contexto sociocultural que determina as atitudes públicas faz o que é inaceitável nas relações privadas, e os médias não só espalham essas atitudes como têm um poder político e social de esmodar na sociedade. Procedemos ao estudo qualitativo do conteúdo 217 Notícias sobre a Violência Doméstica disponível no .pt entre 2013 e 2017, com origem nos três principais diários nacionais. Pretendíamos perceber quais os conteúdos das notícias sobre a temática, saber se esses conteúdos refletem formas de manter o status quo ou se sinalizam mudanças positivas na abordagem da violência doméstica e refletir sobre as implicações da relação entre os médias e aquele fenómeno. A ideologia usada foi a análise temática indutiva numa perspectiva interseccional, e a organização analítica dos dados evidenciou no primeiro tema, sustentado em narrativa ocidental comum, sinais de uma ideologia hegemónica que ainda iniba a função de uniformar com clareza e promover uma reflexão sobre os fatores que determinam e alimentam o fenómeno. Esta linha, o sensacionalismo parece ser uma ameaça à eficácia desta informação, tal como acontece com a forma telegráfica que também surge nas notícias recolhidas. Da análise do segundo tema, performance do sistema, verificamos tomadas de posição sobre a violência doméstica em todos os quadrantes políticos e a produção de respostas pontuais estruturais ao problema, por parte da sociedade civil e da governação. A violência doméstica está na agenda política e nas preocupações sociais de forma crescente, e já é possível uma perspectiva crítica da atuação de agentes-chave que respondem ao fenómeno em vários palcos da vida social. Assim, o processo de construção da mudança tem tido algumas conquistas. O terceiro tema espere igualmente a violência doméstica como fenómeno sustentado numa tecnologia de poder transversal para a qual também contribuem os médias. Em suma, encontramos uma abordagem desta forma de violência que ultrapassa o conceito da violência de género, mas que dificilmente vai além da descrição mais ou menos ascensionalista dos casos. Mas, num tempo em que a violência doméstica está na ordem do T, para além de dar visibilidade ao fenómeno, importa continuar a compreender que fatores o determinam ou o precipitam e o mantêm, o que implica colocar algumas questões. Ao dar notícias à violência doméstica, de que forma se contribui para a manutenção de estereótipos, de uma ideologia que sustenha o desequilíbrio de poder entre vítimas e agressores? De que forma noticiar sobre a violência doméstica espelha a responsabilidade social de promover a compreensão deste fenómeno, não como doméstico no sentido circunscrito à privacidade das famílias, mas com determinantes sociais que precisam ser compreendidos e questionados? Quanto às vítimas, femininas, masculinas e de várias idades, de que formas as notícias sobre a violência doméstica lhes dão poder de autodeterminação e de considerarem interromper o ciclo? Que papel tem os meidem na divulgação das consequências para o agressor e que não lhes fazem dessas mesmas consequências? Este trabalho pretendeu promover uma reflexão mais profunda e o desafio do passado da investigação para a ação. Uma dimensão prática seria o reforço na formação dos agentes sociais que fornecem informação e que criam notícias no sentido de reutilizar o poder efetivo que detêm como agentes de mudança.